Respeitável público, o encanto está no ar, o mundo é tão fantástico. Oh, abre alas, deixa a magia voar lá no céu, no brilho das constelações. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Mayara está aqui para mostrar para vocês algo muito diferente. Nós vamos fazer o nosso nome de uma forma bem legal. Primeiro, vocês vão precisar de duas folhas de ofício. E aí vocês vão pedir a mamãe ou papai para colar uma na outra, tá bom? Quem tem um nomezinho mais comprido, faça assim, tá? Quem tem um nome mais curto e der para fazer em uma folha só, não tem problema, pode deixar uma folha só. Tia Mayara colou as duas porque eu tenho um nome um pouquinho grande, então eu vou colocar as duas folhinhas uma na outra. E vamos precisar de fita crepe, de esponjas, eu cortei bem pequenininha porque não precisa ser a grandona. Aquela esponja que a mamãe lava a louça, tá bom? Aí corta e forma ela em três partes, tá bom? Bem pequenininha, não precisa ser grande. E as tintas? Essas são as tintas caseiras que a Tia Mayara mostrou para vocês como faz, tá? Quem ainda não fez, está lá no YouTube, essa tinta caseira que faz em casa rapidinha, bem legal. Nós vamos precisar das tintas. Quem tem a tinta normal, pode usar a tinta normal, tá bom? Eu vou usar as três cores, amarela, azul e vermelha, tá? E aí, ó, com a fita crepe, vocês vão fazer o nome de vocês. A Tia Mayara já até começou a fazer o nome, ó. Comecei a fazer o meu nome, talvez não esteja dando para ver porque a fita crepe é branquinha. Mas tá vendo? Eu coloquei aqui, agora eu vou colocar, finalizar o meu nome com a letrinha A. Vou fazer aqui com a fita crepe a letrinha A. Para finalizar o meu nome. E vocês façam aí o nomezinho de vocês, tá? Pronto, finalizei o meu nome. Vocês vão fazer o nome todinho de vocês. Ó, Mayara. Agora, eu vou pintar por cima da fita crepe, ó. Vou molhar um pouquinho a esponja na tinta. E vou dar batidinhas em cima da fita e na folhinha de ofício, tá? Faça isso na folha de ofício toda. Ó, vou molhar agora com a amarela. E vou molhar agora na vermelha. Isso vocês podem pintar tudinho. Todas as letrinhas do nome de vocês. Pinta bem bonito, dando batidinhas com a esponja e com a tinta em cima das letrinhas do seu nome. Pode deixar bem colorido. E depois... Ó, vai ficar mais ou menos assim. E depois vocês irão retirar a fita crepe com cuidado, tá bom? Pra não rasgar o papel. E aí, vai aparecer o nomezinho de vocês no fundo da tinta que vocês pintaram. E é uma mágica. Aparece o nome de vocês. Olha que legal. Vou tirar aqui a letrinha M pra vocês verem como que fica, tá? Bem, com bastante cuidado pra não rasgar. Vou pintar aqui pra aparecer melhor pra vocês verem. Ó, já apareceu a minha letrinha M aqui, ó. Estão vendo? E aí, eu vou terminar de pintar pra vocês verem como que vai ficar no final. Sim, salabim, abracadabra, e assim o nosso mundo muda, como num passe de mágicas. Carinha, finalizei o meu nome. Olha como é que ficou. Bem colorido e com o nome, olha, de surpresa. O nome, ele aparece, ele é mágico quando a gente tira a fita crepe. Gostaram? Quero que vocês façam e mostrem pra Tia Mayara na live, tá bom? Quem quiser e preferir, pode colar essa folhinha aqui, ó. Pode pedir a mamãe pra colar num papelão, tá bom? Uma caixa de sapato. Que aí depois você pode transformar ele em um quadro. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver o nomezinho de vocês, tá bom? Quero ver todo mundo fazendo essa mágica, combinado? Muitos beijos, meus amores. Eu espero vocês na live e eu quero ver lá na live, tá bom? Tchau, tchau, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.